Olá, meu nome é Leandro Marconi, sou sócio-diretor da Tecnal Equipamentos Científicos. Hoje vamos apresentar um equipamento da Tecnal com grande importância para as áreas de ciências das plantas e solos, biotecnologia e principalmente para o desenvolvimento de agroquímicos, bioinsumos e agrobiológicos, a nossa Câmara de Pulverização Modelo TE-9000. Ela possibilita a realização de testes de pulverização com uniformidade de aplicação, além de permitir testar diferentes bicos de aspersão e possuir regulagem de velocidade, altura e pressão para a aplicação da cauda. Nossa Câmara confere autonomia ao usuário para realizar o ensaio a qualquer momento, não restringindo a realização do teste a condições ambientais que ocorreriam durante uma aplicação no campo, como por exemplo, vento, chuva, variação de temperatura, deriva e sobreposição de aplicação. Sua tela colorida de 7 polegadas sensível ao toque permite total configuração do equipamento, possibilitando o armazenamento das receitas de aplicação, além da possibilidade de exportar os dados obtidos durante a aplicação em forma de relatório coletados via USB. Com volume interno de 2.740 litros, a Câmara de Pulverização é produzida internamente em aço inox 304, que evita corrosão, garantindo alta resistência e maior vida útil ao equipamento. O equipamento conta ainda com sistema interno de limpeza, onde o produto aplicado que ficar retido na parte interna do equipamento é lavado automaticamente por bicos dispostos no equipamento, garantindo assim maior durabilidade. Já o sistema interno de iluminação permite a visualização no decorrer do teste e facilita principalmente no momento de troca das garrafas, que é outro diferencial do equipamento por ser um sistema de troca muito rápido e fácil, otimizando o tempo do usuário durante os testes dos produtos. Possibilita também a realização de testes de pulverização com pequenos volumes de produto, tornando os testes mais econômicos e reduzindo a geração de resíduos químicos. A aplicação da cauda, o controle da pressão, a velocidade de aplicação, número de passadas e altura da aplicação em relação à planta, entre outros, são parâmetros totalmente configurados. Seu sistema de exaustão integrado garante maior segurança durante a aplicação, que, aliado ao conjunto de sensores de segurança individual de portas, interrompe imediatamente o teste em caso de abertura das portas, tornando o equipamento muito seguro. Outra função importante da câmara de pulverização é a possibilidade de realizar uma simulação de chuva após uma aplicação e avaliar o nível de perda do produto por escorrimento, por exemplo. Esses foram os principais pontos da câmara de pulverização modelo T9000. Para maiores informações, entre em contato com a Tecnal. possuímos uma equipe técnica e especializada para lhe atender. Legenda Adriana Zanotto